Contratados da Prefeitura Prefeito, eu queria saber como é que vai ficar a situação de nós que somos contratados da Prefeitura Oxente, inseto ruim, vai todo mundo pra olho da rua, viu? Olho da rua? Sim, se a oposição ganhar, todos os contratados vão ser demitidos Eles vão ter que colocar o dele pra trabalhar aqui Lógico, tu vai ser o primeiro da lista, rapaz Oxente, mas eu dependo desse emprego Ai, não é problema meu, inseto ruim Corra, vai pra rua, tá perdendo tempo aqui, vai fazer campanha Só vai ficar aqui os concursados, rapaz Só vai sobrar os concursados, se a oposição ganhar Com certeza, vice, infelizmente é desse jeito, tu não já sabe disso, não E eu não ia votar nem em tu É o que, rapaz? Eu não ia votar não, mas agora eu vou botar minha mãe pra votar Vou botar meu pai, vou botar meus amigos Eu vou sair pedindo voto de dia e de noite Muito bem, se quiser garantir o seu emprego, trabalhe, viu? Ave Maria, eu vou acender ela até uma vela e vou orar por tu Pra tu ganhar essa eleição Aí sim, rapaz, aí eu dou valor Tchau